Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E olha só, o Binance aí tá enfrentando sérias dificuldades lá nos Estados Unidos Será que essa situação péssima pode respingar aqui no Brasil? Vamos entender exatamente esse negócio, porque vamos ficar esperto, pessoal Então é isso, vou te convidar a se inscrever no canal, ativa o sino das notificações E por favor, deixa um like no vídeo se esse assunto realmente é algo que você quer entender mais Que você quer saber, certo? Não te custa absolutamente nada e me ajuda bastante Então bora lá, a gente sabe que a Binance norte-americana, a Binance US Ela está com sérios problemas, porque ela recebeu um conjunto de 13 acusações Da SEC, que é equivalente a CVM aqui no Brasil, mas é a Comissão de Valores Imobiliários norte-americana Afirmando que ela está operando fora dos parâmetros estabelecidos pelo governo Então existe alguma pessoa que foi alisada nesse meio caminho? Bom, não de acordo com essas acusações, essas acusações são só em relação a parâmetros Quem é a vítima disso tudo? Infelizmente é o tipo de crime sem vítima Quem está sendo prejudicado pela Binance? Nesse caso, especificamente, ninguém Mas então, por que estão lançando essas acusações? É porque existe um conjunto de parâmetros que a CVM tirou da bunda dela E agora ela quer que as empresas cumpram Só que o problema da CVM gringa É que ela basicamente decidiu o que é certo e o que é errado Sem consultar ninguém E saiu aplicando o processo Entende? É uma loucura É uma coisa de doida essa situação É um negócio assim É o absurdo do absurdo Eu já citei em outro vídeo também Em outros vídeos, aliás O caso, por exemplo, da Ripple A Ripple pediu uma auditoria da CVM Porque ela estava desenvolvendo um produto de remessas interbancárias Que ia ter um token padrão chamado XRP Ela solicitou a auditoria da SEC Só que a SEC se recusou a fazer Ela falou, não, beleza A SEC não quer auditar Não se posiciona sobre o meu produto Então eu vou fazer Não vai ter problema Não tem nada a ver com comissão de valores imobiliários Passaram-se alguns anos E daí, depois disso tudo A comissão veio falar Ah, você está cometendo crime Processo judicial e multa Não, peraí Mas eu perguntei para você se tinha problema Você que não falou nada Entende? E a SEC durante muito tempo ignorou as criptomoedas Durante muito tempo ignorou o Bitcoin O governo em si Tem um caso até Só para você ter ideia Que a SEC não admitiu que criptomoedas Ela não admitiu oficialmente O governo nunca admitiu oficialmente Que Bitcoin ou criptomoedas no contexto geral Eram dinheiro E daí Só para você ter ideia da loucura Presta atenção nisso Estava rolando um processo judicial De um cara Que ele fez lavagem de dinheiro E usou criptomoedas E o argumento dele São as declarações Da SEC Afirmando que Bitcoin Não era dinheiro Criptomoedas Não são dinheiro E daí Se você for ver bem Como que eu vou fazer lavagem de dinheiro Se eu não uso dinheiro Eu usei criptomoedas Criptomoedas não é dinheiro Então você pode me acusar De um monte de coisa De fraude De roubo De sonegação de imposto O que for Mas lavagem de dinheiro não E daí O juiz olhou para a situação Percebeu que a SEC estava fazendo cagada E falou assim Não Criptomoedas São dinheiro Então Na hora que A pessoa Ela precisava de Algum tipo de Apoio jurídico Aliás Apoio dos órgãos regulamentadores Para Poder trabalhar Uma empresa Empreendedora Enfim Ela não tinha isso Mas Na hora que O estado Precisava acusar alguém Aí Bitcoin era dinheiro Entendeu Então isso rolou durante Muito tempo E agora A SEC Está parecendo uma barata doida Uma barata tonta Andando por aí Processando todo mundo Está rolando até uma investigação De manipulação Mercadológica Por parte do diretor E mais um outro integrante Da SEC Mas a questão é A Binance norte-americana Agora Encerrou os depósitos em dólar Depósito e saque em dólar A pessoa Ela consegue depositar Bitcoin? Consegue Consegue Tradar lá dentro Com o Stablecoin? Consegue Consegue tirar o Bitcoin De lá de dentro? Os criptomoedas de lá de dentro? Consegue Só que O fato deles terem tirado Depósito e saque Com o dólar É o que prejudicou demais A corretora Porque assim O cara vai para a concorrência Então a Binance está sendo Bastante prejudicada E você pode ver aqui É verdade isso Participação da Binance US No mercado americano Evapora E a analista vê Colapso da corretora Ela não tem mais volume E ela não ganha Mais ou menos Quantidade de dinheiro Que vai justificar Talvez até mesmo Sua existência Olha O grupo formado pelos outros Players locais Passou de 35% Para 48% De participação Então a Binance está perdendo Espaço Tremendo Foi aí Mais de dois terços Da sua participação Foi embora Por causa disso Isso pode afetar A Binance Aqui do Brasil Ou o brasileiro Ou a Binance No oeste do mundo Diretamente Cara Eu digo com Bastante clareza Para você Não Porque o volume Que é operado Lá nos Estados Unidos É só de americano Para americano Não tem como Por exemplo Você aqui do Brasil For vender Bitcoin Na Binance E quem está comprando É o norte-americano Não tem como Porque lá É só Binance Norte-americana Agora O que ocorre No resto do mundo É a Binance internacional Que é a mesma Que está aqui no Brasil É a mesma Que inclusive Tem sede aqui no Brasil Tem escritório aqui no Brasil Então essa diretamente Ela vai ser prejudicada No quesito de imagem Porque tem muita gente Que vai ver a situação Vai começar a ler notícia Por aí Não vai entender Vai ficar com medo Mas o cara que entende O mínimo a respeito De Bitcoin e criptomoedas Ele vai sacar Que não tem nada a ver Isso daí Que muita coisa Que está rolando É só sensacionalismo É só para atrair cliques Só para atrair atenção mesmo E já era Então é isso Muito obrigado aí Todo mundo que assistiu E até mais